Olá, hoje no nosso programa a gente entende a importância do sono. Eu vou conversar com o doutor Jorge Pinheiro, que é otorrino-laringologista com atuação em medicina do sono e membro da Associação Brasileira do Sono. Então não sai daí porque o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Inclusive a Rit te espera em todas as nossas redes sociais. Tem Instagram, tem Facebook para a gente ficar mais pertinho e o canal do YouTube. Através do canal do YouTube você acompanha toda a nossa programação. Inclusive esse programa daqui a pouquinho, ainda essa semana, se você quiser assistir, e coloca lá nosso programa, a data de hoje que você vai encontrá-lo. Então, se você perder algum pedacinho, se você quiser reassistir, quiser compartilhar com alguém, lá no nosso canal do YouTube você pode. Estou assistindo o nosso programa, mas tenho um compromisso. Continue nos assistindo através do seu celular ou do seu tablet pelo YouTube da Rit, tá bom? É facinho, é só você ir lá na pesquisa, colocar Rit TV e vai nos encontrar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E eu quero te lembrar também que enquanto o programa acontece, você pode participar deixando para nós a sua pergunta através do WhatsApp 011-333-758-816. A gente vai falar sobre sono hoje, se você já tem dúvida, vai enviando para nós que a gente esclarece a sua dúvida ao vivo com o nosso especialista de hoje. E eu quero te lembrar também que te espero nas minhas redes sociais. O meu Instagram, arroba Jaque Stefano, e a minha fanpage facebook.com barra Jaqueline Stefano. Se enquanto o programa acontece, você enviar alguma pergunta, eu também consigo ver e a gente esclarece ao vivo. A gente começa o programa de hoje com Dica de Bom Filme. É inacreditável o que a Graça Filmes preparou para você. A plataforma dos cristãos, repleta de filmes e desenhos para você e sua família se divertirem juntos. Acesse agora www.bonfilme.com.br Conteúdos de valor para sua diversão e edificação. Dica preciosa para você e toda a sua família. E agora eu já espero a sua participação pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, porque a gente vai falar sobre a importância do sono. Eu recebo aqui o doutor Jorge Pinheiro, otorrino-laringologista com atuação em Medicina do Sono e membro da Associação Brasileira do Sono. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jaque. Prazer em te receber aqui, viu? Muito obrigado pelo convite, fico feliz. Estava conversando com o doutor aqui fora do ar e tem um assunto que está em alta. Parece que em uma pesquisa americana, o sono foi colocado como um dos principais pilares para a vida saudável. Explica pra nós sobre isso um pouquinho, doutor. Pois é. A Associação Americana do Coração, né, ela incluiu sete pilares sobre a saúde de uma forma geral. Isso em 2010. E eles resolveram agora atualizar esse processo e incluir o sono associado a uma alimentação saudável, exercício físico, controle do colesterol, da glicemia, pressão, entre outros, como um dos pilares importantes para a vida saudável. Então, a gente tem que pensar que o sono, ele é uma necessidade do nosso organismo. Assim como a gente precisa comer, como a gente precisa fazer qualquer outra coisa, a gente precisa respirar, a gente também precisa dormir. Que bom que eles reconheceram isso, que isso foi para a pesquisa, mas vocês que trabalham nessa área de atuação já estão falando isso há muito tempo, né, doutor? Olha, essa novidade aí não é tão novidade. A gente já gostaria que isso já tivesse entrado, né, nos grandes guidelines aí, os grandes consensos das outras especialidades, mas na verdade, graças a Deus, o sono, ele tem entrado no dia a dia das pessoas, programas como o seu, que tem trazido essa informação e com isso, muitas pessoas têm buscado orientação sobre esse assunto, né? Doutor, daqui a pouco eu quero chegar no momento do nosso bate-papo para entender algo que eu acho que vai ser principal para o nosso telespectador, que é qual é a nossa responsabilidade sobre o nosso sono, porque tem gente que reclama que não consegue dormir, que tem insônia, que dorme demais em algumas fases da vida e já já eu quero saber se esse controle depende de nós, mas passos antes, vamos começar entendendo. Dá para a gente explicar, contextualizar o que é o sono, doutor? Pois é, o sono, as pessoas têm uma ideia que dormir é como se não tivesse acontecendo nada. E essa ideia, ela é muito perigosa, porque às vezes achar que não está acontecendo nada me faz pensar que eu posso tirar horas de sono e está tudo bem. Estou perdendo tempo dormindo, né? Exato, está tudo bem, mas não é bem isso. A gente sabe que durante o sono acontecem muitas funções do corpo, desde hormônios, desde controle respiratório, controle do coração, controle das atividades relacionadas à atenção, à memória, acontece quando a gente está dormindo. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas que não tiveram uma boa noite de sono, no dia seguinte elas começarem a ter problemas para se concentrar em alguma atividade. E esse problema é tão sério que às vezes isso nos leva a ter acidentes de trânsito, acidentes no trabalho, uma série de situações que podem ser muito perigosas. Às vezes não dormir de uma forma satisfatória, muito recorrente, pode nos trazer problemas também para a saúde de uma forma geral. A gente sabe que o coração, a gente sabe que o cérebro também e principalmente alguns hormônios estão diretamente ligados a gente ter uma boa qualidade de sono. E uma boa qualidade de sono é muito mais do que dormir oito horas por noite. Que eu acho que é o que tem assim no nosso senso comum, né? O que que precisa? Precisa relacionado a sono. Dormir pelo menos oito horas e seus problemas estão resolvidos. Não é bem assim, né doutor? Bom, a gente sabe que as oito horas de sono é uma média, né? E a gente sabe também que é muito difícil para algumas pessoas cumprirem esse objetivo. Mas na verdade o importante é você dormir o quanto você precisa. Eu, Jorge, posso precisar sete horas e meia, oito horas. Isso é a média recomendada para os adultos. Mas as crianças podem precisar bem mais, por exemplo. Então a gente tem que estar atento porque essa quantidade de sono, ela varia de acordo com a faixa etária. Vamos entender sobre isso já, doutor? Porque percebo, por exemplo, que os adolescentes dizem que precisam dormir muito. Há uma fase em que a gente, acho que até nessa minha faixa etária ainda, a gente trabalha muito e tem filho para cuidar e às vezes não dorme direito à noite e aí a gente vai passando por isso e fica às vezes com muito sono. Já os idosos falam, olha, já não tenho sono como tinha antes. A cada faixa etária a necessidade pode ser diferente, então? Sim. O sono, ele muda no decorrer da vida. Então eu não posso esperar, por exemplo, que um bebê, ele durma igual ao idoso. O bebê, ele tem uma necessidade grande de sono porque durante o sono tem um amadurecimento principalmente do sistema nervoso central da criança. Então por isso que a criança é o come e dorme, né? Está dormindo sempre, tem uma quantidade de sono muito superior às outras faixas etárias e o próprio padrão de sono é diferente. A gente não vê a criança, por exemplo, o bebê ficando muitas horas em claro. Ele intercala momentos de sono, momentos de vigília. Então às vezes o bebê acorda duas, três vezes à noite, às vezes um pouquinho mais e os pais não estão muito bem preparados para isso, né? Quem tem filho sabe dessa dificuldade. Mas na verdade o sono da criança funciona um pouco diferente do adulto. Então um bebê que não dorme bem, não dorme a quantidade de horas que ele necessita, pode ter problemas no seu desenvolvimento. Então é importante para os pais ficarem atentos para que o seu sono e o sono do seu bebê sejam respeitados. E é importante a gente entender que o bebê, ele vai ter despertares, o bebê, ele vai dormir durante o dia. Isso faz parte. Tem bebê que vai dormir 16 horas durante o dia. Então às vezes a visita chega, nossa, mas eu só encontro ele dormindo, né? Mas isso é importante para aquele bebê. E os perrengues da madrugada da gente acordando, as visitas não vê, né? Isso aí ninguém vê, né? Doutor, tudo bem então que esse sono do bebê, principalmente nos primeiros meses de vida, seja um sono interrompido? Por quê? A gente imagina na nossa cabeça que a gente dorme a noite inteira, mas já já vou te perguntar se isso é verdade. Porque quem é que não acorda na madrugada, aí vê que horas são, volta a dormir, precisa ir ao banheiro. A gente tem uma ideia antes de ter filho de que a gente dorme a noite inteira, né? Mas como a criança, e principalmente nos primeiros dias de vida, se ela não acordar de 3 em 3 horas, há uma recomendação que se acorde a criança 3, 3 e meia, a cada 3, 3, 3 horas e meia, para justamente amamentar, principalmente nos primeiros dias de vida. E o pediatra vai direcionando a família, ó, pode deixar esticar um pouquinho mais. E tem criança que é um reloginho. O Davi, 3 horas, 3 horas e meia, estourando, já estava lá esgoelando e pediram um amazinho dele. Tudo bem para a criança isso, né, doutor? Bom, a criança, ela tem necessidade nutricional diferente do adulto. E ela não tem tantas reservas assim. Então, por isso que o sono da criança não vai durar uma quantidade contínua bem grande. Então, é importante que a criança tenha alguns despertares durante a noite. Não precisam ser 12 despertares, mas alguns são necessários, né? E isso causa um certo mal-estar na família, porque antes a gente estava acostumado a dormir, às vezes, de forma contínua. E o bebê, na livre demanda da amamentação, que é uma relação muito próxima, mãe e filho, é super importante que o bebê, ele seja alimentado no momento em que ele necessita. E, às vezes, isso vai tirar algum momentinho de sono dos pais, principalmente das mamães que precisam amamentar. E é assim mesmo, né, doutor? É assim mesmo. E aí, doutor, entender um pouco sobre o nosso sono. Às vezes, a gente tem a impressão de que dorme a noite inteira. E, não sei, depois de ter filho, se está frio, eu preciso acordar para dar uma olhadinha se ele está bem coberto. Mesmo que ele está lá dormindo na cama dele, não acordou, eu preciso acordar. Às vezes, geme. Às vezes, tem uma tossinha. Então, parece que o sono nunca mais é o mesmo depois de a gente ter filhos. Mas, mesmo antes, mesmo para quem não tem filhos, doutora, para quem tem filhos adultos, a gente dorme a noite inteira, é possível dormir às oito horas seguidas. Explica como funciona isso. Esse é um conceito que as pessoas têm de que todo mundo vai dormir igual. Mas, nem todo mundo vai dormir igual. Porque nem todo mundo é igual, né? A gente tem demandas, tem, às vezes, até doenças, problemas de saúde diferentes. Então, o grande problema não é você acordar, despertar durante a noite, mas é você despertar. Muitas vezes, isso dificultar o retorno ao sono. Porque tem pessoas que precisam despertar para tomar água, tem pessoas que precisam despertar para ir ao banheiro, tem pessoas, como as mães, que precisam despertar para dar atenção para o seu filho, para uma necessidade na madrugada. Então, despertar, desde que seja uma quantidade pequena e que não atrapalhe o retorno ao sono, não seria um grande problema. Agora, aquela pessoa que desperta e chega na cama e fica lá esperando novamente o sono retornar, tem alguma coisa acontecendo e que a gente precisa dar uma atenção e tentar entender o que está acontecendo e gerando essa dificuldade de retornar ao sono. Porque aí a gente está perdendo horas de sono e, consequentemente, vai influenciar a saúde e o dia a dia. Então, despertar não é necessariamente um problema. Acordou, precisou ir ao banheiro, foi ver a criança. Acordou, porque às vezes a gente desperta, volta a dormir com facilidade, isso não é problema nenhum, né, doutor? Exato. O problema é se a pessoa não... E eu já ouvi várias pessoas falarem, se eu acordar 3 da manhã, a pessoa fala, eu já não durmo mais. Se acordar 4 da manhã, eu já não durmo mais. Então, isso de não conseguir dormir mais pode ser um problema. Exato. Por exemplo, uma pessoa adulta, né, da nossa faixa etária, acordar duas, no máximo, três vezes à noite, por algum motivo. E, por isso, retornar facilmente ao sono não seria um problema, né? Então, às vezes, nós precisamos tomar água, nós precisamos outras situações durante o sono. Agora, se eu acordo e eu não consigo voltar a dormir, às vezes a pessoa fica meia hora, 30 minutos, uma hora ali esperando o sono e ele não vem, sim, isso pode gerar um problema, porque algumas coisas que seriam importantes acontecer durante o sono não vão acontecer. E no dia seguinte, o que que acontece? Cansaço, sonolência, aquela briga com o despertador, né, vira o nosso maior inimigo de manhã cedo, e isso aí é um sinal de que algo não vai bem. Já, já vou perguntar quais são as causas, tá? Mas antes disso, doutor, eu queria entender, já ouvi falar muito sobre as fases do sono, que seria importante que a gente vivesse todas essas fases, quanto tempo dura cada fase, elas se repetem, são vários ciclos, explica essa história pra gente. Então, a gente já falou que o sono, ele não é igual na vida toda, né, e a gente também não dorme igual durante todo o período da noite. Por quê? Porque o sono, ele tem fases, e a gente vai dividir em dois grandes grupos. Existe um sono chamado não-REM, o REM vem de uma sigla em inglês, significa Movimentos Oculares Rápidos. Então, esse sono não-REM, ele é dividido em três estágios, tem um estágio chamado N1, que é um estágio de duração bem curta, porque ele é um estágio de sonolência, então ele vai nos introduzir ao sono. E a gente tem um outro estágio chamado N2. Esse estágio N2, ele já tem uma duração bem maior, a gente ainda pode ter algumas interferências do ambiente, nos despertando facilmente nessa fase. E aí vem o N3, que é o que a gente chama de sono profundo. É um sono que vai demandar uma situação muito mais intensa pra eu despertar. Às vezes as pessoas podem ter até algumas situações de comportamento alterado nesse sono. Por exemplo, o sonambulismo, que é a pessoa que tem um despertar incompleto durante essa fase de sono profundo. E a gente tem o sono REM. Então, só pra entender, recapitular, né? O sono não-REM, com três estágios, o estágio N1, N2, N3, e a gente tem o sono REM. O que que tem esse sono REM, né? As pessoas ficam muito curiosas por ele. Por quê? Porque o nosso cérebro, olha só que interessante, ele trabalha muito durante o sono REM. Mas será que o sono não é um desligado corpo? Não. Tem muitas coisas acontecendo. Então, o cérebro trabalha muito. É um sono que vai mexer muito com nossos sonhos, com as nossas emoções, com a memória, com a concentração. Então, por exemplo, as pessoas, todo mundo já fez isso, um plantão de estudo pra uma prova, né? Então, isso é uma tragédia anunciada. Por quê? Porque além de eu não dormir o que eu preciso, eu tô comprometendo a minha atenção no dia seguinte. Então, o sono REM, ele nos proporciona isso. Então, por exemplo, se a pessoa, ela não dormir, as quantidades de fases de sono que ela precisa, ou se ela tiver uma interrupção em algum momento, ela pode ter algumas alterações ou apresentar alguns distúrbios do sono característicos daquela fase. O sonho é só na fase REM, doutor? Eu sei que essa é uma curiosidade que muitos devem ter, né? A gente sonha quase toda noite. E uma questão muito interessante é que as pessoas, elas não lembram dos sonhos, elas acham que elas não sonham. Mas, na verdade, a gente sonha. E a questão é, a gente costuma lembrar dos sonhos quando nós tivermos um despertar durante o sonho. Então, durante o sono REM, nós temos uns sonhos um pouco mais intensos, digamos assim. Mas a gente sonha durante toda a noite e todo mundo sonha, viu, gente? Não fique preocupado. Se você não se lembra do seu sonho, né? A pessoa não lembra do sonho, ela acha, ah, eu nunca sonho. Não, você sonha, só faz não lembrar disso. Doutor, os sonhos, eles têm a ver com o que acontece no nosso dia a dia? Então, as pessoas, às vezes, têm um dia muito difícil, ou vão ter uma prova no dia seguinte, ou viram alguém que estava com muitas saudades, ou está com muitas saudades de alguém, ficou pensando em alguma coisa que quer comprar. A gente pode sonhar? Esse sonho, ele pode ser reflexo do nosso dia a dia? Os sonhos, eles podem trazer algumas memórias, às vezes, antigas e coisas recentes. A gente vê isso muito em crianças, por exemplo, né? As crianças ficam assistindo filmes ou desenhos próximo ao horário de dormir, e se for algo que causa alguma emoção, elas podem reproduzir isso através dos pesadelos. Então, é importante essa conotação. E aí, vem muitas questões relacionadas aos sonhos, as pessoas costumam falar de significados e tudo mais, né? Então, os sonhos, eles podem evocar memórias que a gente tem guardadas, sejam memórias recentes, então, como, por exemplo, coisas que aconteceram no meu dia. Eu tive um estresse no trabalho, por exemplo. Então, durante a noite, eu posso ter um pesadelo, não muitas vezes com um significado muito característico daquela situação que eu vivenciei, mas ela pode trazer algumas situações antigas em função de todo o estresse que eu vivenciei durante aquele dia. E é importante porque, às vezes, as pessoas podem falar durante o sono, né? E situações que aconteceram durante o dia, cuidado com os segredos, porque eles podem ser revelados. Quem fala durante a noite sabe. Então, os sonhos, eles podem, sim, manifestar situações, às vezes, até situações problemáticas, como traumas do passado, os sonhos podem vir com certos simbologismos representando isso. E, doutor, o senhor está falando e me faz pensar nas pessoas que têm um comprometimento do sono por conta de escalas de trabalho. Então, meu marido, por muito tempo, trabalhou em hospital, ele era diretor, hoje ele atua com clínicas, mas na época que ele trabalhava em hospital, por muitos anos ele trabalhou na madrugada, e às vezes tinha as escalas, e quando ele dormia, ele fazia reunião dormindo. Às vezes ele começava, fulano, não podemos esquecer disso, daí eu falava, gente, ele está fazendo a reunião. E eu via que agora ele já está muitos anos sem trabalhar na madrugada, mas por anos foi um sono bem complicado, ele tinha que ter um acompanhamento, sempre procurava ajuda do médico. Essas pessoas que trabalham em escala, principalmente pessoas da saúde, mas existem outras áreas também, precisam ter uma atenção maior com o sono? Sim, hoje a gente sabe que profissionais de saúde, profissionais do sistema aeroviário, e todo mundo que trabalha com segurança, por exemplo, TV, né, trabalha no período noturno, eles podem ter alterações crônicas do sono. Por quê? O nosso corpo funciona como um relógio, e eu preciso ter horas para dormir, o momento para eu começar a dormir e acordar. Como eu fico noites e noites interrompendo esse sono, a gente consegue desajustar esse relógio. O problema é que ajustar novamente é uma tarefa difícil. Imagina um profissional que fica 10 anos, 20 anos trabalhando à noite. Ele consegue desajustar esse relógio, e aí precisa de um acompanhamento médico para poder reorganizar, porque o nosso cérebro, ele precisa de informações do que é dia e o que é noite, para poder funcionar bem. Então, a gente fica muito preocupado, como eu vou dormir melhor, na verdade, o nosso sono, a gente começa a construir no momento que a gente levanta da cama. Tudo que eu vou fazer durante o dia e durante a noite vai influenciar no meu sono, seja positivamente ou negativamente. E é importante a gente pensar isso por quê? Porque a gente fica preocupado muito com o que acontece à noite, mas esquece o do dia. Então, os profissionais, que principalmente trabalham no período noturno, primeiro, eles vivem um regime de restrição de sono, eles não dormem a quantidade que eles precisam, porque dormir de dia não é igual dormir à noite. Eu ia até te perguntar isso, não é, né? Não é igual. E tem outra questão importante, a pessoa tem uma outra vida, né? Tem filho, tem contas a pagar, tem atividade a realizar. A casa não está parada, né? A rua não está parada, o barulho não para, mesmo que você esteja tentando descansar durante o dia. E por isso, a pessoa não vai conseguir dormir igual. Então, essas pessoas têm tendência a dormir menos do que precisam. E uma hora, a conta chega. O corpo responde, né? É, o corpo exige isso. Com doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, até doenças cerebrovasculares, o risco é aumentado para quem dorme pouco. Então, a gente tem que ter atenção. Vou falar já mais sobre essas doenças, tá? Doutor, eu quero entender um pouco sobre quais podem ser as causas, os motivos para que as pessoas não consigam dormir bem. Então, vamos já excluir essas pessoas que trabalham em horários diferentes, mas pegar boa parte da população, eu não sei se a pandemia agravou isso ou não, o senhor vai poder falar. Essa questão de problemas psicológicos, situação pessoal, medo, problemas pessoais, muita gente tem me relatado que ou não consegue dormir, vai dormir muito tarde, e daí entra uma outra questão. As pessoas me falam que elas ficam pensando sem parar, de maneira acelerada, não conseguem descansar a cabeça, mesmo que estão ali deitadas na cama. O que o senhor tem percebido, doutor? A gente vive uma sociedade que interessa que você produza sempre, esteja produzindo muito. Então, você não consegue nem desligar para poder dormir, porque o grau de exigência é tão grande que a gente vai encostar a cabeça no travesseiro, vem todos aqueles pensamentos. Nós chamamos de pensamentos ruminantes, porque eles ficam ali, tomando o nosso tempo de sono, gerando ansiedade e tudo isso. O fato é que, para a gente dormir, nós precisamos congregar várias situações. Uma delas é, por exemplo, o nosso relógio biológico. Outra situação é a nossa pressão de sono, que vem por tudo que nós fizemos durante o dia. E o terceiro elemento, são as situações comportamentais e psicológicas. Então, imagina, né? Se você passou por um estresse durante o dia, no trabalho, na família, o que é que acontece? À noite, o sono falta. Então, isso, por quê? A gente precisa harmonizar todas essas situações. E o que aconteceu na pandemia, em particular, principalmente naqueles meses em que as pessoas ficaram com um grau de confinamento muito mais restrito, essas pessoas, elas começaram a desajustar esse relógio biológico. Por quê? Só o fato de eu pegar meia hora de sol durante o dia, isso já é um importante ajuste que eu faço no meu relógio. Mas a gente não sabe disso. O meu corpo, ele não funciona 24 horas, exatamente. Então, imagina que o seu corpo é um relógio que ele tem tendência a atrasar ou ajustar. Todos os dias, eu preciso fazer ajustes pequenos nisso. Então, tomar sol meia hora de manhã já é um ajuste importante que a gente nem sabe. Outras situações... Às vezes, ali na fila de um ônibus, né, doutor? Às vezes, ali no seu dia a dia, na calçada, conversando com alguém. Essa é a exposição do dia a dia que a gente está falando de faltou, né? A luz do sol, você acordar, abrir as cortinas, deixar a luz do sol entrar, isso, além da vitamina D, isso é um regulador importante do seu relógio biológico. Então, é importante a gente fazer questões que vão direcionar o meu cérebro para as situações do dia. Os horários das refeições, o horário de entrar e sair do trabalho. Olha como são situações que a gente faz naturalmente e nem percebe que isso está ajustando o nosso relógio. Mas só que na pandemia, o que aconteceu? Nós perdemos todos esses, digamos assim, esses direcionamentos. As crianças não vão mais para a faculdade, para a escola, aqueles que vão para a faculdade não vão mais, os que trabalham estão trabalhando em casa, as empresas estão se ajustando. Eu ouvi falar de pessoas que tinham medo até de estender a roupa, porque tinham medo do vírus no começo, a gente tinha pouca informação. Virou uma bagunça para o nosso organismo, né? As pessoas começaram uma semana, duas semanas, com um mês e meio, algumas pessoas começaram a trocar o dia pela noite. Começou com o horário do almoço, que em vez de ser meio dia, passou a ser três horas da tarde. Virou domingo, todo dia virou domingo, né? Exato. O jantar foi para 10 horas da noite, o despertar foi para 10 horas da manhã, e assim foi, porque nós perdemos as dicas temporais para o nosso cérebro do que é dia e o que é noite. E aí, à noite, quando é para a gente reduzir os estímulos, a gente fez o contrário, né? Estava ali na TV, estava trabalhando, muita gente trabalhando 9 e 10 horas da noite. Então, isso desregulou todo esse processo. Doutor, eu quero fazer algumas perguntas sobre a importância das regras. Se esse negócio de higiene do sono, que a gente tem ouvido falar muito, ajuda ou não. Quando eu digo das regras, é agora uma época de férias em que as crianças estão na escola, mas os pais, a maioria, não pegou férias e está trabalhando. E daí, a criança quer o quê? O meu filho mesmo, ele fala, mamãe, eu estou de férias? Eu acho que é para eu dormir com você. Eu falei, eita, o que eu vou fazer? Está de férias mesmo, mas tem o horário limite ali das regras, pode ou não pode passar. Eu fico vendo que quando ele pede muito essa troca, e essa troca acontece dois, três dias, depois é difícil para ele voltar para o horário dele. Quero saber se as crianças são iguais aos adultos, e principalmente, doutor, junto com tudo isso, a gente tem qual participação, de fato, no nosso sono? Quem não está conseguindo dormir, quem não está dormindo bem, quem não está dormindo às horas mínimas, tem responsabilidade sobre isso? O senhor me explica já já, tá? Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta, não sai daí. O nosso programa está de volta, nós estamos esclarecendo todas as nossas dúvidas, hoje, sobre a importância do sono, com o doutor Jorge Pinheiro, que é otorrino-laringologista, com atuação em medicina do sono, e membro da Associação Brasileira do Sono. Se você tem pergunta, já envia no nosso WhatsApp, 011-333-3758-86. Mas eu estou te falando, desde o começo da semana, que essa semana é semana de estreia, e muitas novidades aqui no nosso programa. E agora é hora do quadro Nosso Pet, vamos conferir! Vamos conhecer um pouquinho mais da vida pessoal da nossa convidada do dia, Isabel de Carvalho, que é profissionalmente conhecida como empresária, apresentadora, e extremamente apaixonada por bichinhos de estimação. E nós vamos acompanhar um pouquinho mais dessa história. Oi, Jaque, tudo bom? Obrigada pela oportunidade de estar aí novamente no seu programa, é um prazer para mim. E hoje eu estou trazendo a história um pouquinho de cada, né, filha de quatro patas que eu tenho aqui. Aqui não tem só pet, não tem só cachorro. Aqui a gente tem galo, a gente tem macaquinhos que são livres. Enfim, um pouquinho da minha casa aí para você. Um beijo! Em uma conversa com a Isabel, perguntamos como ela se sente em relação aos cuidados com esses bichinhos. Ela mostra um pouco da sua rotina nas redes sociais, e comenta sobre essa paixão pelos animais, e como é essa relação. Quando eu iniciei com eles, de ter mais cachorros, aí eu não tinha a experiência de quando entra um cachorro na sua casa, ele tem que passar por uma veterinária, ser castrado para poder entrar na sua casa. Tem uma veterinária, sim, que me ajuda, que não cobra de vir aqui, de olhar todos os cachorros. Eu tenho as vacinações, que eu vou juntando meu dinheiro para poder dar, para todos estarem muito bem vacinados. A alimentação que eu dou é ração. Tiramos também algumas dúvidas referente ao vínculo criado com esses animais. Quando começou? E quais são as maiores memórias afetivas referente à criação desses animais? Eu não tenho medo dos meus cachorros, mas eu tenho medo dos cachorros dos outros. É impressionante, foi uma coisa meio estranha. Mas quando eu pego de rua também, a gente analisa... Porque eu não pego mais, tá, gente? Não pego mais, não adianta me mandar cachorro. Hoje eu estou no meu limite de cachorros e aprendi... A gente aprende na dor ou no amor, né? Aprendi na dor, que realmente, a partir do momento que você assume, aquilo que você pegou é para sempre. Então, eu realmente vejo, assim, os cachorros daqui para frente, os que vierem, vai ser, assim, porque morreu algum. Perdi vários. Hoje eu estou mais preparada, né? Assim, a gente... Eu já sei a história de um cachorro, seja qualquer doença que seja. E eu tenho uma pessoa que me apoia muito, que é a doutora Valéria. No próximo episódio, vamos conversar mais com a Isabel e entender um pouco melhor sobre as suas experiências pessoais envolvendo esses animaizinhos. Até logo! Um beijo, Bel! Obrigada por dividir com a gente a sua história, que eu já fui tantas vezes aí, conheço alguns desses cães e conheço o amor com o qual você e a sua família os trata. Olha, parabéns! Você sabe que eu te admiro muito por isso também, entre tantas coisas. Um beijo grande, viu? Amo você, Bel! Semana que vem, então, a gente continua, tem a continuação desse quadro, desse episódio. E se você que está me assistindo, ó, vou contar um negócio pra vocês, a minha calopsita é limita a panela de pressão, onde eu vou filmar, porque eu também quero participar do quadro do nosso pet. Você tem um bichinho de estimação que faz alguma coisa incrível e ninguém vê? Você quer dividir com a gente? Você tem uma história com algum animal de estimação? Manda pra gente, tá? Você vai lá no nosso Instagram ou na nossa fanpage, acho que no Instagram fica mais fácil, arroba nosso programa, vai lá na mensagem inbox e coloca pra gente, coloca lá o seu nome, conta pra nós a sua história com o seu bichinho, porque você vai poder gravar o seu vídeo e a gente pode passar aqui também, porque afinal, esse quadro é feito pra gente. É o nosso quadro, tá bom? Do nosso programa, o nosso pet, eu quero que você participe também. E sexta-feira, a gente também tem estreia aqui no nosso programa de quadro, que daqui a pouco eu conto pra vocês qual é. Mas agora eu volto a bater papo com o doutor Giorgio Pinheiro, que é otorrinolaringologista, com atuação em Medicina do Sono e membro da Associação Brasileira do Sono. Doutor, vamos recapitular alguns pontos do bloco anterior e eu quero já começar entendendo. Nós temos responsabilidade sobre o nosso sono? Pois é. Muitas pessoas reclamam que não dormem bem. Mas só é considerado o distúrbio do sono real quando nós temos umas condições pra dormir bem. Então, muitas vezes, nós não criamos essas condições adequadas. Então, o uso do celular, todo mundo gosta, né? Às vezes, durante o dia, a pessoa não tem oportunidade, aí chega a noite, o que ela faz? Fica lá, conversando, atualizando as fofocas dos grupos de WhatsApp. e com isso, a gente acaba prejudicando o sono. Por que que isso acontece, na verdade? Nós temos, o nosso cérebro, ele capta as informações como eu já falei anteriormente. E ele precisa saber o que é dia e o que é noite. Então, pra ele liberar aquele hormônio importante pro sono, que é a melatonina, ele precisa que a gente dê a informação que é noite. E como que a gente sabe o que é noite? A redução da luminosidade. Só que os celulares, a TV, os tablets, todos os eletrônicos, eles liberam um espectro de luz que nós chamamos de luz azul. Pro nosso cérebro, a luz azul é igual à luz do sol. E o que que o cérebro faz? Nossa, é dia. Não vou liberar ainda a melatonina. Espera um pouquinho. E aí, as pessoas ficam uma hora da manhã, duas horas, usando os eletrônicos e atrasando ainda mais o início do sono. Então, isso é uma responsabilidade que nós precisamos ter. Muitas vezes, as pessoas, elas não tratam o hábito de comer com tanta irresponsabilidade, digamos assim, como tratam o sono. e a gente não pode agir dessa forma porque dormir é uma necessidade fisiológica. O corpo, ele precisa desse momento para ter todas as energias, para fazer uma série de funções e a gente precisa estar atento. Doutor, assistir TV seria, vou colocar entre aspas porque não existe a expressão que eu vou usar, menos pior do que estar com a tela assim bem pertinho? Na verdade, todos os estímulos luminosos, eles podem interferir de alguma forma. Mesmo às vezes, aquela luz ambiente, ela pode estimular o seu cérebro. A gente tem que ficar atento porque a conta de energia não está fácil, então, uma dica importante, já desliga as luzes dos ambientes da casa que você não está utilizando porque isso fica estimulando o seu cérebro e você vai ter dificuldade para dormir no período noturno. Às vezes, algumas pessoas... Até aquela luzinha que às vezes é da própria TV, né, doutor? Aquilo, às vezes, Então, um despertador digital, a pessoa fica vendo aquela luz, aquela luz direcionada... Isso vai me atrapalhar, né? Exatamente. Tem pessoas que são mais ou menos sensíveis do que outras, mas é importante a gente ficar atento. Então, uma das primeiras tarefas dos profissionais do sono é identificar os fatores que estão, digamos assim, bagunçando um pouco a rotina. Então, você dormir e acordar em momentos diferentes a cada dia, isso é uma situação muito comprometedora do sono. Você ter uma luminosidade excessiva, seja disposição a eletrônicos, o nosso cafezinho de todo dia, que nem sempre é um cafezinho. Às vezes, as pessoas tomam xícaras e xícaras de café. Um balde de café se deixar, né? E elas não têm essa ideia, né? Lembrando que a cafeína, que não está só no café, está em alguns chás. Aquele refrigerante escuro que muita gente gosta. Refrigerante do tipo cola, né? Que eles chamam. E também alguns chás, chocolate, você pode ter cafeína. E a cafeína, ela inibe uma substância muito importante que vai ajudar também o sono, que se chama adenosina. Então, quem toma muito café, e o café pode ter uma duração de seis a oito horas de efeito no corpo, então, isso pode atrapalhar o sono. Imagina que você vai tomar um café às três horas da tarde. Pode ser que às dez horas ainda esteja sobre o efeito. Então, atenção, seja para a quantidade, para o horário do cafezinho. mas aquele café da tarde, por exemplo, às quatro, cinco da tarde, pode estar interferindo, sim, no sono da noite, né? Exato. E depende da concentração. Se você toma um café expresso, se é um café coado, tem uma quantidade de cafeína diferente. Então, tem que ter atenção. A gente recomenda o último cafezinho seja ali por volta das quatro horas da tarde. Depois disso... Perfeito. Melhor cortar. Melhor cortar. Doutor, chegou uma pergunta aqui que eu achei excelente pelo Instagram, da Clara Moreno. Obrigada pela participação, Clara. Ela diz assim, Jaque, queria saber se o sono da tarde pode ser considerado dentro dessas mais ou menos oito horas de sono que seriam comum aí a boa parte da população. Clara, obrigada pela sua participação. Um beijo. Doutor. Clara, essa questão do sono da tarde varia de acordo com a idade. Então, a criança, o bebê, ele pode precisar do sono da tarde. Agora, para o adulto, na verdade, a gente recomenda um cochilo de curta duração. Então, a gente não pode tirar um cochilo no meio-dia, na hora do almoço e acordar no lanche da tarde porque isso vai roubar o sono noturno. Então, o cochilo, ele pode fazer parte sim. A gente sabe que tem alguns países, né, que a cultura do cochilo é tão importante que às vezes fecha a cidade, né, na hora do almoço. Mas que seja um cochilo de duração de cerca de 30 minutos, isso vai restaurar a sua tensão, restaurar a sua energia e não vai atrapalhar o período da noite. Agora, duas horas de sono na tarde, realmente, para um adulto, não é legal. Pode atrapalhar o sono noturno. Doutor, voltando também a alguns comentários que eu fiz no bloco anterior, férias. As crianças querem uma rotina diferente, ainda mais se não vão viajar. Muitas pessoas não vão viajar por vários motivos. Eu estou só vendo o que está acontecendo com o brasileiro, né, a gente sabe. Só que, além disso, muitos pais estão trabalhando e daí essas crianças querem uma rotina diferente porque estão de férias. Na casa dos avós, a gente sabe que, às vezes, as regras mudam, mesmo em casa, elas mudam. Tudo bem abrir certa exceção ou para as crianças é muito importante ter regras para o horário de dormir e o horário de acordar, doutor. As crianças gostam da previsibilidade. Elas gostam de saber, da segurança para a criança, saber o horário de comer, o horário de dormir e o horário de acordar. É lógico que, nas férias, a gente pode flexibilizar um pouquinho, mas não ao ponto de alterar muito essa rotina. primeiro que um mês não é suficiente para você desajustar isso e reajustar para o retorno das férias. Então, de uma forma geral, a gente tem que entender que as crianças precisam de uma quantidade de sono maior. E, nas férias, é muito frequente que essas crianças durmam menos do que precisam. Por quê? A gente acaba ficando um pouco sensibilizado com as crianças e permite ficar até um pouco mais tarde na TV, um pouco mais tarde brincando com um coleguinha. Mas, na verdade, você precisa atribuir essas questões, essas situações para o dia. Então, a criança, ela pode, sim, brincar com um coleguinha, ela pode assistir um filme com um coleguinha, mas priorizar que isso seja feito no período diurno. Se você fica todos os dias alterando essa rotina de sono, você vai ter problema no mês de agosto, quando retorna as aulas e essa criança não vai querer mais se adequar à rotina anterior. E aí fica um desafio para os papais e para as mamães, né? O senhor sabe, doutor, o Davi tem quatro anos e ele já dormia super bem sozinho no quarto dele. Aí um dia ele falou, mamãe, fica comigo. Eu fiquei. Falei, ah, não custa nada, dois, três, quatro dias. Fiz. Acabou que depois daquela semana parece que nunca mais eu consegui fazer esse menino dormir sozinho. Tudo bem, ele dorme super rápido, dorme no quarto dele, eu fico ali uns minutinhos, mas eu falo, ele nem tem culpa porque fui eu que deixei essa regra ser mudada. E as crianças, elas se adaptam à nova regra. E depois, para você voltar para a anterior, parece que é mais rápido com as crianças isso, né, doutor? As crianças fazem associações para algo que possa ser muito interessante para elas. Então, o conforto do colo da mãe, do pai, então a cama do pai e da mãe sempre vai ser um... Sempre é predilete, se deixar vai ser todo dia, né? Vai ser uma sedução para a criança. Então, a gente precisa estar atento porque esse processo de desfazer esse novo costume... Parece que é mais difícil do que... É muito mais difícil. Doutor, a gente precisa entregar autonomia às crianças do sono? Então, a gente fala muito sobre deixar ou não uma luz acesa, sobre começar a ensinar essa criança a dormir sozinha ou não. Explica um pouco para a gente o quanto o que a gente faz nessa idade pode ser importante na fase adulta. Rotina é fundamental sempre. Então, a criança, ela precisa entender que existe horário, seja para comer, horário para dormir. Então, criar o ritual do sono. Muitas vezes, os pais acham que a criança vai ser como um interruptor de energia. Você vai apertar, ela vai desligar e vai dormir. Isso não acontece. Então, nós precisamos todos os dias criar o ritual para essa criança dormir. Por exemplo, ela vai, o momento do jantar, o momento do banho, o momento que ela associa, por exemplo, a leitura de uma história, que o pai e a mãe vão participar e aí ela vai entender naturalmente que é o momento do sono. Quando nós ultrapassamos esse momento, muitas vezes, só o fato dela não ter ido dormir, isso gera um estresse na criança. E o que o estresse faz? Libera cortisol. O cortisol é um hormônio que faz agitação no nosso corpo e a criança ela para de dormir. Vocês estão entendendo que não é balela de um pai e de uma mãe quando a gente está num evento que é atípico e a criança começa a ficar terrível, a gente fala é sono. Mas porque é sono mesmo, não é, doutor? Pode ser verdade isso, não pode? Até nós adultos, quantas vezes nós, muitas pessoas, seja com fome ou com sono, elas perdem o humor. E um pouco mal humorado. Então, as crianças, então, é muito mais sensível esse processo. E muitas vezes a criança é acostumada a dormir 8 horas da noite e nesse dia vai para uma festinha do amigo, 9 horas da noite a criança está lá. O que acontece? Ela fica irritada, nervosa, às vezes até agressiva. Ela começa a responder mal para o pai, às vezes brigar com coleguinha. Isso tudo pode ser porque ela perdeu um pouco esse momento de dormir e gera uma série de questões no próprio corpo. Então, as exceções podem acontecer, mas há que se tomar cuidado, né, doutor? Exatamente. Tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Vamos colocar uma pergunta que chegou para a gente, por favor. Se você quiser fazer a sua pergunta, pode enviar também pelo WhatsApp como fez a Ana Lúcia Alves. Boa tarde, Jaque. Desde que entrei na menopausa, não durmo bem. Acordo a cada duas horas. O que devo fazer porque ando esgotada? Porque já faz cerca de cinco anos isso. Ana Lúcia, de São Vicente, São Paulo. Ana Lúcia, muito obrigada pela sua participação e eu tenho certeza que a sua dúvida é a de muitas outras mulheres. Doutor, na menopausa, várias situações acontecem em que a mulher se percebe em desequilíbrio. A insônia pode ser? Ou se acordar a cada duas, de duas em duas horas, pode acontecer? Pode sim, porque na verdade há uma mudança hormonal que gera muitas coisas no corpo da mulher. Então, aqueles calores, aqueles fogachos que podem gerar despertares durante a noite e consequentemente dificultar o retorno ao sono. Então, é muito frequente, é importante sempre conversar com o médico porque a gente precisa ver se há outras questões envolvidas. Algumas mulheres precisam de um acompanhamento com a sua ginecologista, o seu médico ginecologista para poder ajustar melhor isso e a gente precisa determinar o que pode estar causando os despertares. Às vezes, a mulher desperta porque precisa ir ao banheiro, a bexiga está cheia e isso é difícil depois retornar ao sono. Então, precisa de um acompanhamento global. O que não pode acontecer é a gente deixar esse processo por longos períodos porque a gente cronifica esse processo que poderia durar um mês, dois meses, a gente torna crônico e o que torna crônico às vezes é mais demorado para resolver. Então, atenção. Ela vive exaustada, provavelmente, em exaustão porque todos os dias isso está acontecendo. Doutor, o primeiro profissional a ela procurar pode ser então o próprio ginecologista? Em primeiro lugar, conversar com o seu ginecologista, entender o que precisa ser ajustado. Talvez até uma reposição hormonal? Às vezes pode ser necessário. Lembrando que essa mudança dos hormônios femininos podem gerar nas mulheres. insônia, principalmente o que nós chamamos de insônia de manutenção, que é quando a mulher ela desperta e tem dificuldade a retornar. E também aumenta o risco para outro problema do sono, que é o ronco e a apneia do sono. Então, as mulheres têm que estar atentas, principalmente nesse período aí, pós-menopausa ou em volta da menopausa. A apneia é um assunto que a gente sabe que é importante, que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, vamos entrar nele, já? Vamos conversar. Eu sempre ouvi falar muito de homens se queixarem de apneia, mas aí o senhor agora me traz algo novo, uma informação importante. Pode acometer mulheres então também na fase da menopausa, é isso? Exatamente. Os homens, eles dominam a quantidade de pessoas com apneia até por volta dos 45 anos. Depois, as mulheres começam a ter quase na mesma proporção que os homens. E a apneia, para quem ainda não ouviu falar sobre esse assunto, primeiro, acomete uma em cada três pessoas. Olha como é frequente. No Brasil, são estimados cerca de 49 milhões de pessoas com apneia do sono. Então, aquela pessoa que está às vezes na sua casa, dormindo fácil, roncando, precisa ficar atento. Porque os principais sinais e sintomas são fadiga ao acordar, sonolência durante o dia, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, reduz a libido, tudo isso pode ver em função da apneia do sono. E a apneia do sono, o principal sinal é o ronco. E a gente acha que o ronco faz parte da vida. todo mundo em algum momento, a gente nasce, cresce, casa, ronca. Então, na verdade, o ronco indica que há alguma obstrução no que nós chamamos de via aérea. Então, é importante a gente ficar atento porque apneia vem de faltar o ar. Então, as pessoas param de respirar durante a noite. Imagina se eu peço para alguém ficar 30 segundos sem respirar. Essa pessoa não consegue fazer isso acordado. Mas tem pessoas que dormindo ficam 30 segundos, 40. Eu já vi pessoas ficarem um minuto e meio sem respirar durante o sono. É como se estivesse se afogando todas as noites e várias vezes naquela mesma noite. Imagina o coração, o cérebro, sofrendo com essa oxigenação que cai durante esse período de apneia. marido ou esposo de alguém que tem apneia também não dorme. Eu digo isso porque meu pai ele teve, depois que ele tratou a questão da saúde principalmente da obesidade, no caso dele o tratamento passou por aí, melhorou muito. A minha mãe conta, eu me lembro quando eu era criança do quê? Do ronco que era alto, mas a minha mãe conta que parece que são engasgos, ele continua parece que dormindo normalmente e ela que fica desesperada pensando, meu Deus, está faltando ar, acordo ou não acordo. Então, o casal geralmente tem um sono complicado quando isso acontece, não é doutor? É um problema duplo e ainda vou dizer um dado muito mais assustador. O ronco é a terceira causa de divórcio no mundo. Meu Deus do céu! Doutor, causa de divórcio? Terceira causa de divórcio. Está vendo como isso é sério? Vai tratar esse ronco, hein? Agora, a gente está falando aqui brincando, mas pode causar morte dormindo, doutor? Então, isso é um dado realmente que a literatura médica fala sobre isso, mas seria uma situação extremamente rara. Precisariam de outras doenças juntos, mas lembrando que a apneia do sono ela tem relação com outros problemas de saúde. Por favor. Pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, aumenta o risco até de ter um AVC. Então, a gente precisa ficar atento porque não é normal roncar. A obesidade também pode ter relação, né doutor? Porque o tratamento do meu pai foi por ali, foi tratando a obesidade. A gente não ganha gordura só no abdômen, só nas coxas, a gente ganha também na região do pescoço. Então, favorece o que nós chamamos de colapso. imagina, eu estou em pé, quando eu vou deitar, eu tenho uma estrutura aqui formada por músculos, se chama laringe e faringe, e essa estrutura ela colapsa principalmente durante o sono. Então, porque a gente não consegue manter esses músculos funcionando adequadamente. A gente não respira igual quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo. Então, é importante a gente entender que a apneia do sono é porque a gente não mantém essa estrutura da via aérea aberta enquanto nós dormimos. é uma dificuldade, pode acontecer por muitos fatores, mas a obesidade é sim um fator muito importante nesse processo. Doutora, a gente tem poucos minutos e eu ainda tenho algumas perguntas para fazer, mas uma delas é para quem sofre com insônia, tem uma orientação principal? A insônia é um desafio porque 50% das pessoas às vezes se queixam da dificuldade para dormir e o diagnóstico da insônia chega até 30% das pessoas. Mas a insônia é uma dificuldade seja para iniciar o sono, seja para manter esse sono ou pessoas que despertam muito cedo e não conseguem mais voltar a dormir e precisa ter repercussões para o dia, dificuldade de atenção, de memória, irritabilidade, mudança de humor, tudo isso relacionado à insônia. Na verdade, a insônia pode ter componentes associados, às vezes, a algumas outras doenças, então precisa entender, por exemplo, um paciente com muita ansiedade, ele vai ter dificuldade para dormir, pacientes depressivos vão ter dificuldade para manter esse sono, essa relação acontece e de uma forma geral eu acho que o primeiro conselho para quem tem insônia é realmente afastar todos os estímulos que possam gerar esse quadro de vigília que a gente chama de se manter acordado de forma excessiva. Então, por exemplo, controle as questões da luminosidade, do ambiente adequado, o barulho, tudo. Às vezes, outro dia eu atendi uma pessoa que ela não percebia que morava perto de uma estação de metrô e o barulho daquele movimento fazia ela despertar até que ela foi passar férias na casa de uma outra pessoa e ela dormia a quantidade que ela precisava sem interferência. Então, ela entendeu que realmente um fator externo poderia ajustar e causar esse problema. E precisa sempre de uma avaliação médica. Por quê? Porque a insônia ela pode causar problemas de saúde em vários aspectos da vida, desde questões de saúde mental até realmente questões relacionadas aos hormônios, ao coração, ao funcionamento do corpo, imunidade. A gente está falando aí de uma época que precisa de muita defesa imunológica para tantos vírus que têm surgido e o sono tem um papel importante nisso. Então, cuidar da insônia é fundamental. Para finalizar, doutor, afinal de contas, depois de toda essa conversa tem gente pensando, eu vou numa farmácia que eu vi ali que garante que prepara uma cápsula de melatonina maravilhosa por conta própria. Eu vou lá e vou comprar e vou tomar. Doutor, pode isso, doutor? Eu queria só lembrar que melatonina é um hormônio. É muito sério. Às vezes, as pessoas vendem o produto como se fosse um suplemento e isso, muitas vezes, as pessoas viajavam para os Estados Unidos e traziam essa encomenda. Então, tem que ter cuidado porque ele pode desregular o seu sono. Tem situações muito específicas que a melatonina tem uma ótima indicação, mas sempre com avaliação médica. Indicação médica. Exatamente. Perfeito, doutor. Muito bom te receber aqui. Já te convido para voltar mais vezes. Será um prazer, viu? Para quem quiser entrar em contato com a associação www.absono.com.br Tem o Instagram também arroba absono e o Facebook Associação Brasileira do Sono traço ABS passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada e volto sempre, doutor. É um prazer. Foi um prazer te receber aqui. E antes da gente encerrar o programa, eu quero te lembrar o que vai acontecer aqui. Sexta-feira tem estreia de quadro. Vamos ver. Você gosta de sair sozinho ou com sua família Mas sempre vai para os mesmos lugares porque faltam ideias Ama cozinhar ou quer aprender mas nem sabe por onde começar Já pensou em se aventurar em todos os sentidos Então, fique por dentro da trilha da dica Novo quadro do nosso programa que vai trazer mix de cultura informação e entretenimento para você aplicar em seu dia a dia Em breve no nosso programa Sexta-feira estreia o quadro Obrigada hoje pelo seu carinho e pela sua audiência Amanhã a gente tem bate-papo sobre lift temporal e tem também artesanato Vamos aprender a fazer um porta-retrato em cartonagem Então eu te espero amanhã às 14h05 Fica com Deus e até amanhã se ele quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau